Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África, juntos a sorrir Dar as nossas mãos e nos divertir O safari, descobrir qual a cor da zebra Não se sabe ao certo, será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem Eu duvido muito mesmo que não passe de cem Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África, juntos a sorrir Dar as nossas mãos e nos divertir O safari, descobrir qual a cor da zebra Já vi ele, dando gargalhadas Acho que um pai...